Oi gente, criatório ICS mais uma vez, para quem não conhece meu nome é Fernando Carlos hoje vamos falar sobre rações para nossas codorna, vamos falar sobre os nossos ingredientes que nós usamos aqui vamos falar sobre a entrega que esse ingredientes nós estamos fazendo, essa nova ração acho que tem para mais de um mês, pouco mais de um mês que nós estamos trabalhando com essa ração uma ração de excelência, vamos passar para vocês o nível de garantia que nós estamos vendo no nosso criatório vale a pena, o vídeo de hoje, vale a pena fazer ração com concentrado e milho de postura para seus codorna então vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar, vou te falar o peso, vou te mostrar os pesos da nossa nova matriz, os ovos da nossa matriz, vamos falar também sobre a porcentagem bruta proteína dessa ração tudo isso para você, vamos falar o custo de saco, vamos falar também sobre o valor por quilo de ração beleza? então acompanhe nós, e aí produção, vem com o treí é ele é ele é ele é ele é ele é ele é é Música Então meus amigos, está aqui nosso saco de milho E nosso saco de concentrado Da Arca Nutrição animal Formulação exclusiva E balanceada para cada espécie Esse saco de concentrado galera Aqui é o nível de garantia Atrás dele Nível de garantia É pequeno, acho que não dá muito para ver na câmera Só que eu quero mostrar isso aqui Ele é 40 kg Então Para cada kg de concentrado Vai 1,5 kg De fubá, quirela Milho Porque várias regiões estão diferentes Do milho Aqui tem 40 kg Aqui é o milho O milho nosso é 60 kg Então Cada região tem seu nome Tem quirela, tem fubá de milho Tem farela de milho Tem fubazão Tem vários tipos de nome Porque muda de região O nosso aqui é mais do grossinho Que nós usamos Não é aquele fubá, fubá mesmo não É o grossinho Ele é 60 kg Por que ele é 60 kg? Porque cada 40 kg De concentrado Vai 60 Então você tira Cada kg de concentrado 1,5 kg Se você tiver pouca Criação Dá para você fazer aí Uns quilinhos Devagarzinho Então se você botar 1,5 kg De quirela Ou então de milho Você vai botar 1,5 kg De concentrado Então vai dar 2,5 kg Se você for fazer O seu dia a dia Se for pouca ração Beleza? Então galera Esses dois sacos Para mim Está saindo no valor Como compra à vista Sai a 189 189 O saco O milho Sempre acaba sendo Mais barato Que o concentrado Esse concentrado Que nós estamos usando aqui É o concentrado de postura Tem concentrado de crescimento Tem concentrado De pré-inicial Também tem Beleza? Só que eu não vi Mas tem crescimento E postura Ó Da onde é Sertaneja Da Sertaneja Aqui de Petrolina Tem Sertaneja Aqui em Petrolina Em Juazeiro Acho que deve ter Mais região Sertaneja Essa loja É uma loja Apicuária Que tem de tudo Lá Maquinário Tem furadeira Broca Tem tudo lá Corro de irrigação Bomba Bebedouro Comidouro Vacina Tem tudo que você quiser Na Sertaneja Aqui em Petrolina Ela fica localizada Vizinho a O clube da Enza Vizinho o clube da Enza Aqui em Petrolina Em Juazeiro Ela fica ali na rotatória Com a pessoa Pegar para o antigo shopping Em Juazeiro Então Vamos falar agora Sobre a nossa produção Nossas armadilhas São novas Não estão ainda Como se diz 100% 100% Acabo de 100% Mas nunca tira 100% Mas aí A pessoa bota 100% Que é uma Uma métrica Então Aqui nós temos 16 codorra Não está botando 4 Esse daqui Esse é o opção de ontem Aqui tem 16 codorra Olha Então está começando Para você ver Aqui já o nível de garantia Dessa ração O padrão do ovo Por ser codorra Nova ainda Que está iniciando A postura O ovo já está Vindo padronizado Porém esse ovo Não vai para a chocadeira Ainda galera Porque aqui está No processo de semana Eu deixo uma semana Como vocês sabem Deixou uma semana Para depois Fazer a incubação Ou então Começalizando Esses ovos Como galado Como vejo Que o macho Já estão É reprodutivo Reproduzindo Está subindo Na frente Está acasalando Então Essa primeira baia Está saindo 4 Na segunda Está saindo 5 Hoje Pode ser que aumenta Essa aqui é o de ontem Pode ser o de ontem Está saindo 5 hoje Então Quando começou Estava saindo 1, 2, 3 E assim vai Até como sair Aqui tem 12 fêmeos Nessa gaiola Nessa daqui Eu tenho 5 fêmeos Já está saindo 2 Olha Vem ter um pequeno Aqui Para você Como está iniciando A postura Está no início De postura Elas ainda Não é Não é O que está Produzindo para chocadeira Nem para vender O galado ainda Porque eu deixo A espera De descarto 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 assim Que eu vou consumir Nos ovos Então deixo Mais ou menos Uma semana Ou duas semanas Que é o período De uma semana Que é 6 meses A 15 dias Para depois começar A fazer a incubação Ou então vender Esses ovos Para os clientes Então hoje Eu quero tirar Essa dúvida De vocês aqui Sobre o nosso Nossa ração De concentrado Vale a pena Fazer ração De concentrado Então hoje Eu quero ter Essa dúvida De vocês Beleza E falar Sobre O nível De garantia De proteína Bruta E falar também O peso Desses ovos Peso Quilograma E falar O preço Que está sendo Ração Para mim Aqui no criatório Aí você vai Tirar sua conclusão Vale a pena Ou não Logo Logo Eu vou dizer O que eu acho Beleza Então vamos Recolher Esses ovos Aqui Então com esses ovos Eu quero pesar eles Para você ver O peso deles Aqui Já corrido Aqui está A ração Ó Você vai ver Que aqui Era um pouquinho Maior Um pouquinho Maior É o bom Que no trato digestivo Das árvores Esses grãozinhos Eles fazem o processamento Do alimento Aí fica trabalhando melhor O vacabulismo É igual a galinha A galinha Você precisa ser solta Para ela comer areia Para a areia Começar a fazer O processo Desistido Na amuela Para não deixar Para não deixar Essa massa dura E apregar Na amuela E ele travar O vacabulismo De Processo Dos alimentos Que eles comem Então galera Aqui Eu trouxe A minha balancinha Quero tirar Essa dúvida Aqui Tanto minha Tanto de vocês Os primeiros ovos Que saíram aqui Saiu 10 gramas 10 E 9 gramas Hoje Eu creio Já está mais diferente 12 gramas Ovos Ovos Novos De codornos Novos Matriz Novas Que estão Iniciando A sua postura Você vê O resultado De uma ração Aqui Na No nível De garantia Que ela entrega Para as suas aves Como Crescimento Desenvolvimento E tudo Então aqui É um nível De garantia Que essa ação Está dando Por ser Codornos Novos Pequenos Pequenos Assim Pequenos Dias Que a sua postura Ela está dando Um padrão bom Olha Não fica mais Não 10 gramas 10 gramas Está iniciando Agora Vamos pegar Aquele pequenininho Que eu falei Pequenininho Que eu falei Que vai Dessa gaiola Aqui Dessa São os codornos Branca Então vamos ver Quanto é que vai dar Esse pequenininho Olha só 8 gramas Isso indica Que ela Codornos Iniciou A postura Ontem É o primeiro Ovo Vindo a postura Dela O próximo Eu creio E tenho certeza Que vai vir De 10 para cima 10 gramas Uma para cima Vamos botar outro Aqui está ruim Porque está muito apoiado Operação É isso aqui Mais outro Porque está ruim 12 gramas Também Os 12 gramas De início Assim É muito bom É sinal que Ele vai chegar Desculpa Ele vai chegar A seus 14 14 gramas Tranquilo Ó 11 gramas Então Aqui eu estou tirando Só uma base Para vocês verem Que é um ovo Que eu estou recolhendo Só como eu consumir Por hora Ó 10 gramas Mudou agora 11 Ah é ruim Aqui viu Está descida Aqui a caixa Desopou Embaixo A caixa desopou E um balde Aí está descida A cerca É ruim Ó 11 gramas Então se eu fosse Selecionar Para ir para a chocadeira Esse de 11 Esse de 12 Ele já ia Selecionar Para a chocadeira Os de 10 Aqui eu não boto E nem trabalho Para Para os clientes Os de 10 Como eu tenho aqui Igual esse daqui Eu acho que vai dar 10 Está muito ruim De segurar ele aqui Deu 11 O de 10 Está a poeira Aqui A poeira danada Aqui A poeira tampou Aqui Acho que é o cara Que eu peguei na ração A poeira está vindo Direto para o nariz Então 11 gramas Então galera Se eu fosse selecionar Esses ovos Para ir para a chocadeira Esse será um padrão Ó Os padrões Ia ser esse Esse aqui Esse 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 Esses dois aqui Gera perda Para você ver O que A A ração Está entregando Depois eu ia ser perda Porque ia ter um de 10 E o de 8 É um ovos Como um choco E nem Bota para o cliente Aqui Nem provavelmente Precisava pesar Porque está tudo Do mesmo padrão Esse que está na minha mão Ó Está tudo No mesmo padrão Está vendo Aqui vai estar Mais ou menos De 11 a 12 Esses ovos aqui Então Vamos supor Que esses ovos Eram para selecionar Então Vou ter o que Dois ovos Perda Então Vou ter Nove ovos De garantia Então Eu tenho a porcentagem De 2% Eu tenho Dois ovos Perdendo aqui E esses Iam para mexer A cadeira Então Por aí você vê O nível De garantia Dessa ração De concentrado Agora Eu vou virar a cama Para frente Vamos bater Mais um lero Aqui Mais um Então Este é o nível Que representa A A minha ração Feita de Concentrado De postura Com um saco De milho De 60 quilos Concentrado De postura De 40 quilos Da Rica Da rica Nutrição animal Para todas Espécies De espécies Deixa eu ver aqui Toda espécie Toda Formulação exclusiva Balanceada Para cada Espécie Para cada espécie Então Ele tem Para cada espécie Ali é Para postura Ele tem Para crescimento Tem Inicial Tanto Que ali É De galinha Porque Não tem Específico De codorna Não tem Um nome Específico De galinha Mas eu creio Que é de galinha Só Que aqui Nós trabalhamos Já com ração De galinha O nível É a mesma coisa Só porque Seu concentrado E o milho Estão entregando Uma porcentagem Maior De garantia Garantia De tamanho Do ovo Garantia Nutricional Das minhas Aves Garantia De saúde Das minhas Aves Garantia De ovo Ovo grande Ovo grande Só você vê Na esquina Aqueles Tem 11 Onze ovos De 11 Só foi 2 Que foi Que dava Que dava Como fosse perca E os outros 9 Era aproveitamento Então para você ver Aqueles que tem De 8 E de 10 Se eu vir amanhã Coelho de novo Ele já vai estar Mais para cima Porque Que essa ração Ajuda A desenvolver Tanto o ovário Tanto o Tanto o Acabou Dados altos Tanto o trato Tanto o Advestível Por que? Porque ela já vem Tudo dentro Daquele Concentrado Vem vitamina Vem remédio Vitamina Vem Remédio Vem garantia De proteína Vem proteico Vem cálcio Vem ferro Vem fósforo Vem magnês Vem tudo Dentro Daquela Do concentrado Então O nível De garantia Que ela me entrega É muito top Muitas pessoas Perguntaram Se eu estava Fazendo minha ração A minha ração Como eu fazia Galera Saiu a 2 Eu não vou lembrar Agora Eu acho que era 2,50 Pelo aí Eu acho 2,50 Era 2,40 Como eu fazia Com milho Soja Núcleo Calcário calcítico Ainda botava Vitamina Vitamina D E botava O organil Então Saia bastante caro Então Daquela ração Para essa Diminuiu Os 60 centavos Essa Como compravista Ela sai Os dois sacos Saiu a 189 Então Se você pegar E dividir Por os 100 Que é 100 quilos Que ela faz Juntando os dois sacos O saco de Concentrado De 1 quilo E o de milho De 60 100 quilos Que é a pareia Então Você faz 100 quilos É o Quilos É a quantidade De milho E a quantidade De concentrado Certo Para 100 quilos Misturar Dar um traço Com força Com concreto Uma massa De prender Para ir para cá Dar 5 traçadas Para um lado Para o outro 5 ou 6 traçadas 3 para um lado 3 para o outro E a ração Está pronta E o nível De garantia Vai em cima Então Essa ração Está saindo A 1 real E 89 Então Dá mais Dá 61% De diferença 60 centavos De cada quilo De ração Aí você bota 60 centavos Vezes 100 Quanto é que não vai dar Olha aí A diferença Então galera É como eu digo Você para criar Com a dota Você tem que ter Jogo de cintura Porque Porque eu estava comprando Milho Soja Núcleo Cálcio Então Era muita cor Que você tem que comprar Quando eu vou juntar Isso tudo Você tem que esboçar 500 600 reais Para ter isso tudo Na sua criação Aí você vai dizer Ah mas o núcleo Ele usa 40 Vamos dizer 100 quilos Ele usa 4 quilos Beleza Está certo O calcário calcírico Ele usa 3 quilos 3 quilos e pouco 7 quilos Para a área de postura Beleza Mas o seguinte É esse Você não vai estar precisando De comprar O núcleo Vai estar precisando De comprar O cálcio Vai estar precisando De comprar A soja Por que? Porque tudo isso Já vem dentro Do concentrado O que falta lá É só A energia Do milho Então Para que? Eu vou comprar Esse tanto de coisa Se dentro do Concentrado Tem Então Não vou fazer mais isso Eu vou fazer o que eu estou fazendo E estou vendo Um nível de garantia Estou vendo A qualidade Que a ração Está me entregando E estou E super E super Dico para todo mundo Que está criando Tanto para criador De galinha Tanto para criador De codorno Eu indico Porque é uma ração Que eu estou vendo Que está tendo resultado Que está me entregando O nível de garantia Que ela promete De nutrição Então Para mim Está excelente Está bom para mim Está bom Que eu posso segurar O preço Dos meus clientes Não precisa estar aumentando Porque No Brasil No Brasil Que nós vivemos Aumenta Os insumos Mas As nossas mercadorias Fica ali Fica ali Fica ali Parada Fica parada No tempo Por que? Porque o nosso preço Fica congelado Se você aumentar 50 centavos O nosso cliente Senta no bolso Então Ele já fica Balanceado O cliente Se eu que pegava Sem codorno Sem pequeno Codorno Pegava sem ovo de codorno Hoje não quer pegar Mais que se aumenta O preço Então Como você tem É O seu jogo de cintura Está correndo atrás De melhoria De preço De qualidade Para entregar Seu cliente Um preço Que ele já Pega direto E não vai sentir No bolso E não vai sentir Diferença Então Isso É Gratificante Tanto Para você Tanto Para o seu cliente E o preço Vai ser Aquele precinho Que você faz Que é maior Para o seu cliente Então Isso Que eu digo Vale a pena Para a reação Concentrada Vale Vale bastante A pena Porque o nível Que ela entrega É muito bom Então Esse era o assunto Que eu trai aqui Para vocês Vocês viram Que eu pesei Falei um pouquinho Do Concentrado O nível De garantia A proteína Proteína Bruta Dessa ração Ela fica em média De 17 a 18% De proteína Então É uma proteína Que é Ali No padrão De codorno Ela está boa Então Não precisa ter mais proteína Nem menos proteína No padrão Que ela está De 17 a 18% Em média Então Para mim Está Top Beleza Então galera Hoje É só esse assunto Que eu queria trazer Para vocês Porque muitas pessoas Deixaram comentários E muitas pessoas Me perguntam No whatsapp Via whatsapp Via Facebook Pergunta Qual a ração Que estou usando Que está valendo Dois reais Foi no começo Que estava valendo Dois reais Por que? Porque isso leva O preço do milho O milho É que faz a balança Se o milho Subir Ele vai para Dois Dois e dez Se um Descer Ele vai para Agora Como está agora Um e noventa Um e oitenta Um e setenta Dependendo do valor Do milho E o saco Ele ficar congelado Em cento e cinco Então se ele ficar Cento e cinco O saco de concentrado Então vai valer a pena Por que? Porque você vai ter O ganho de custo O ganho Na fabricação De ração E o ganho Na venda Para o seu cliente Porque o seu cliente Vai estar O preço ali É acessível O preço que está Costumado a pegar E a pagar Então para ele Vai ser muito gratificante Porque toda Aquele venda Do seu criatório O preço vai ser aquele Não vai mudar nada Porque o O sua ração A ração Que dá para trabalhar Com preço Mais de qualidade Para o seu cliente Então é isso Que eu Que eu viso Que eu tenho Uma visão Para isso Porque Não pode estar Só bom para mim Está bom para mim E para os meus clientes Porque o que faz O seu criatório Ter venda É você pensar Primeiramente O seu cliente E depois em você Por que? Porque você vai pensar Em você E em seu cliente Ou pensar em Caçar metrário Trazer Ração Balanceada Boa Barata Sem sair Sem sair Do padrão Que as suas Codadas necessitam Da proteína De vitamina Nutrição Sem sair Dessa balança Então você tem que Sair atrás Procurando suas melhoras Para entregar O seu produto Cada vez melhor E cada vez Em conta Para o seu cliente Beleza? Então agradecendo A comparência A parceira De todos vocês Quero agradecer Primeiramente A Deus A todos vocês Que fazem esse canal Prevalecer Estamos no rumo De 3 mil inscritos Virar a honra E a glória Do Senhor Jesus E com a força De todos vocês Vamos chegar lá Tanto inscritos E inscritos Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você é novo Seja bem-vindo Se faça parte Da família Que criou o UCS São mais de 2.300 Praticamente São mais de 2.300 São mais De 2.000 Da família Então Pode chegar junto E fazer parte Dessa família Então agradecer Primeiramente A Deus E a todos vocês E tchau E obrigado E a todos vocês